Baixe grátis uma hora de motivação para ouvir onde quiser. E também confira nosso programa Metamorfose em 21 dias. Links na descrição. Se você não está disposto a arriscar, você não pode crescer. E se você não pode crescer, você não pode se tornar seu melhor. E se você não pode se tornar o seu melhor, você não pode ser feliz. E se você não pode ser feliz, meu amigo, então, o que mais existe? O que você faz quando tudo parece impossível? O que você faz quando não sabe o que fazer? O que você faz quando sente que não tem nada dentro? O que você faz quando duvida de tudo, incluindo você mesmo? Você se acaba. É o que você faz. Fale com você mesmo. Diga a si mesmo. Eu posso. Todos vão pensar que você está louco. Quem se importa? Eles só acharão que está louco até você começar a alcançar tudo o que você pretende alcançar. Então, eles vão pedir conselhos. Diga a si mesmo o que você pode. Eu posso fazer isso. Eu farei isso. Estou comprometido. Eu sou disciplinado. Eu posso fazer isso. Eu farei isso. Estou comprometido. Eu sou disciplinado. Não. Não será fácil. Essa é a melhor parte. É o que criará uma ótima história. A sua história lutando a partir do fundo para o topo. Você decide o que o seu futuro será. E esse futuro não tem nada para fazer com o seu passado. O seu passado não decide o seu futuro. Seu passado se foi. É hora de você decidir. É hora de você declarar. Declare que você tem mais dentro de você. Declare hoje que você está preparado para atravessar a lama. Para chegar ao próximo nível. Para passar pela escuridão. Para chegar à luz. Para atravessar a chuva. Para ver o sol brilhando. Para atravessar o inferno. Para encontrar o seu céu. Declare agora. Eu sou mais do que isso. Eu vou fazer mais. E eu quero ser mais. Eu sou mais do que isso. Você pode. Basta acreditar. Não se esqueça. É muito importante. Dê o seu like. E ajude esse canal a crescer ainda mais. Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento. E alcance o resultado desejado.